Fala pessoal do YouTube, estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui no canal Dessa vez vamos fazer um vídeo de review, review dos meus carrinhos de Thunder Hollow Que eu consegui mais alguns e eu não consegui gravar unboxing Sem enrolações, vamos lá Aqui estão os caritos que eu não fiz unboxing e eu vou revisar hoje Tirando esses dois que eu já fiz e você pode ver aí alguns vídeos antigos do canal Vamos começar com esses dois que são aparentemente gêmeos Não dá pra saber, mas tudo indica que eles são gêmeos E os seus nomes são Hit e Run No caso seria Dano e Corrida E neles tem uma marcação que eu acho que é para os outros carros não confundirem qual é qual Que seria 1 de 2 e 2 de 2 E também tem o nome deles marcado aqui As únicas diferenças que dá pra apontar nesses dois carrinhos É o tamanho, dá pra perceber que o Hit é maior que o Run Os olhos deles, que no caso o do Hit é verde e o do Run é azul E aqui no capô e no teto dá pra ver que tem essa risca azul aí E no caso a do Run tá no lado direito dele Do ponto de vista dele tá no lado direito, mas o de vocês tá no esquerdo E no do Hit, no ponto de vista dele tá no lado direito Pera, direito não, esquerdo E eu acho que essas são as únicas diferenças entre esses gêmeos É aqui, essa pinturinha aqui em cima desses riscos azuis O nome deles que estão aqui e o tamanho Eu acho que é basicamente isso, né E sem falar que esse aqui tá um pouco mais destruído que o Run Bom, uma coisa que dá pra reparar nas rodas dele É que parece que eles estão sem pneu, sim Parece que isso aqui é só a roda Não dá a impressão que tem tipo um pneu E as rodas deles tem bastante diferença de tamanho Como por exemplo, essa aqui é menor que essa daqui E essa aqui é maior que essa e as outras duas também Aqui atrás dos dois As laterais que são iguais aos outros lados E sinceramente, se você pegar um carrinho assim e olhar de cara Dá pra dizer que uma criança pegou uma caneta preta e escreveu Hit e Run E as cores desse carrinho, como vocês podem ver É verde, com alguns detalhes azuis que estão parecendo pichados E esses detalhinhos aqui na frente que são laranja E suas rodas vermelhas Então estes aqui são os gêmeos da demolição Já apelidei eles Bom, assim que eu já gravei sobre esses dois aqui Que no caso foi um unboxing Se você quiser, eu vou botar o link aí na descrição Caso você queira ver Que no caso é o Sigalert e o Tailgate Bom, sobre esses dois aqui Eu só quero mostrar uma rápida observação Que eu não fiz no vídeo de unboxing Que seria algumas coisas que estão escritas na matéria deles Começando aqui pelo Sigalert Aqui na frente está escrito Take It Na tradução do meu inglês Que eu não sei se está certo Eu acho que significaria Pegue Tipo, pegue isso Como se fosse uma ordem E aqui atrás está escrito Bring It No caso seria o verbo trazer Acho que ficaria assim na tradução Traga isso Não que essas frases tenham muito sentido Mas tudo bem Agora já passando aqui para o Tailgate Tem bastante coisinha escrita por aqui Que vocês talvez não tenham percebido No vídeo de unboxing Começando aqui por trás Está escrito Foca Está escrito Bring The Pain Que seria Tragador Que se for pensar Se é uma frase um pouquinho pesada Mas como nós estamos falando De uma corrida de demolição Até que faz sentido Aqui em cima está escrito De De Nossa De Greasy Grail BBA BBA Não sei Não sei muito bem Bom, já essa parte aqui de cima Não sei traduzir o que é Não sei o significado dessas palavras E aqui Nas laterais está escrito Basicamente a mesma coisa E era isso que eu queria falar Sobre esses dois Agora já passando para Estes dois Vamos começar com este aqui Que pelo menos na embalagem Veio escrito que o nome dele era High Impact Traduzindo para português Significa Alto Impacto Mas eu acho que o nome dele Não é isso Porque aqui na lateral dele Está escrito Steve Stalburn Que seria O celeiro de ferramentas Do Steve Então talvez o nome desse carrinho Seja Steve Não sei Bom, ele tem essas cores Laranja e verde Listradas Que se você for para pensar Parece que é uma criança Que pegou e pintou Com lápis de cor Bem mal pintado Ele é o número 12 E mais uma vez Parece que esse carrinho Não tem pneu E apenas roda As rodas dele Variam da cor laranja Para verde Como você pode reparar Aqui na frente Está escrito Cosmonauta Que é Cosmonauta Em português Cosmonauta Em inglês Aqui na cara A cara dele Na frente Olhos azuis também É O que mais tem Para falar sobre É um Se você for parar Para pensar Esse carrinho Não está tão destruído Acho que se a Maria Busão Vesse esse carrinho Ia estrangular Ele até a morte E aqui também Está escrito Um número de telefone Que provavelmente É o do celeiro Do Steve Que é 5550151 Esse número Também se encontra Aqui atrás E na outra lateral Isso que eu tenho Para falar do High Impact Ou Alto Impacto Ou Steve Que nas minhas séries Eu vou chamar de Steve Já passando com outro Que veio nesse Double Package É o Jimbo Jimbo Como vocês podem ver É o número 13 O outro era 12 E aqui logo na frente Vocês podem reparar Que tem escrito Jimbo Segundo Jimbo segundo Ou Jimbo dois Isso dá a pensar Que é como se fosse Um Jimbo Junior Sei lá Vai que é isso mesmo Até então Parece uma caminhonete Ou dá até a impressão De ser um caminhão Como vocês podem ver Bem destruído Por sinal Essa parte aqui da frente Que é a boca dele Me lembrou o Fred Quando eu vi ele Pela primeira vez Sabe o Fred Lá do carro zoom Quando ele vai falar Com uma Queen Lá na cabana Da Rusty A boca dele cai Então tá parecendo A boca do Fred Sinceramente Parece que caiu E colaram aqui de volta Aqui tem Uns fios amarrados Aqui no capô É como se o capô Tivesse solto E ele quis amarrar Um fio Para não ficar saindo Nossa Coitado O que esse carrinho passou Meu Deus Olha o que aconteceu Aqui atrás Na lataria dele Amassaram Coitado Até o fim E aqui em cima Tá escrito Wanted Que seria procurado Então vai saber O que esse carrinho Passou em Perseguição policial Não sei Vai ver Ele foi querer vender Bolacha em alta velocidade Não sei Quem pegou a referência Do vender bolacha Em alta velocidade Escreve aí nos comentários E como último detalhe Dá pra perceber A diferença do tamanho De roda Que no caso Essa aqui é gigante Essa aqui é pequenininha Essa aqui tem Esses detalhes Aqui na roda Quando você Bota ele pra andar Faz um barulhinho E essa aqui não Ela é lisa Não faz barulho nenhum E acho que é Só isso que eu tenho Pra falar do gembo E por último O único carrinho Que eu não comprei Em double pack É o taco Que quando eu lembro Desse nome Eu penso no México Porque lá eles comem taco Eu acho que é isso Vai ver Eu tô falando besteira E eu nem sei Bom, mas vamos logo Pra review desse carrinho É olho castanho O carrinho tem Ele é amarelo Dá pra reparar Que ele tá bem sujo Como aqui no capô E nas laterais E essas cores aqui Da lateral dele Que seria vermelho E verde Lembra bastante As cores do México Então eu acho que ele tem Algum tipo de ligação Com o México Ele é o número 4 Aqui atrás dele Tá escrito Ward E esse número aí Que é 555 0124 Que é quase o mesmo número Lá do De quem mesmo? Quem que tem esse número? Ah, do Steve Esse aqui É um número bem parecido Então O significado seria Enfermaria Reboque Eu não sei Que essas palavras Têm a ver junto Até porque Isso aqui é uma caminhonete E não Um caminhão de reboque Um dinchô Dá pra perceber Que esse carrinho Foi bastante amassado Parece que Chegou dois assim E pá Aí amassou ele Não sei Outra coisa Que dá pra perceber Que parece que O coitado Perdeu um monte de dente Durante a corrida De demolição Tá precisando Comprar uma dentadura Isso aqui É a mesma coisa Do Jimbo As rodas aqui de trás Tem esses detalhes Aqui Quando você faz o carrinho Andar no chão Faz o barulho E a da frente É totalmente lisa Esse aqui Gira muito menos Que essa da frente E aqui no teto dele Também tem esse número 4 Bem discreto Bom galera Basicamente Esse aqui foi o vídeo de hoje Review desses carrinhos Da pista de demolição Espero que vocês tenham gostado E até O próximo vídeo